Oi meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui na pousada Alpes. Nós procuramos uma casa para alugar pelo Airbnb, mas nós não encontramos em Triunfo. Então, quando chegamos à noite, procuramos uma pousada ali perto daquele lindo lago e encontramos essa pousada muito boa. O preço não estava caro. Uma diária para nós quatro ficou no valor de R$300,00 e é incluso o café da manhã. E o quarto, foram dois quartos, um para o tio do Cal e o outro para a gente, com cama de casal e cama de solteiro. Aí eu estou mostrando aí, ó, essa pousada aí. Muito boa. Eu tirei várias fotos. Vocês viram ali que tinha a foto do balancinho, né? Com a minha menina no balanço. Tem piscina, né? Tem piscina. O atendimento muito bom do rapaz da recepção, das moças que serviram o café da manhã. Muito bom, tá? Aí de manhã, logo cedo, né? A gente tomou café e a gente... Vamos fazer o mesmo percurso que a gente fez ontem à noite, tá? É bem pertinho, né? A pousada fica bem no centro. Aí aqui do lado, tá vendo? Aí tem uma pracinha, tá? Tem umas mesas, tem uma academia. E nós ficamos em Triunfo só dois dias, tá? Triunfo é uma cidade de Pernambuco. É uma cidade que fica numa serra, fica no alto, né? E por essa razão, ela é bem fria, tá? Nós sentimos a diferença porque nós moramos em Maragogi. É praia e fica no nível do mar, né? E quando você sobe, você viaja, vai pra um lugar alto, assim, então você sente a diferença de temperatura. E a gente foi meio que despreparado, né? Porque a gente mora na praia, a gente não tem roupa de frio, né? Aí eu comprei uma blusinha de frio pra Maragogi. A bebê, a pequenininha tinha uma, mas a gente saiu de manhã. Tava um pouquinho frio, mas o tempo passou. E a gente... E o tempo foi esquentando, né? A gente, é... Nessa manhã, a gente ia fazer... Nós fizemos três passeios, tá? Três passeios. Vamos conhecer... Eu vou mostrar pra você no outro vídeo. Vou mostrar nos vídeos quais foram os passeios que nós fizemos. Em Triunfo, existem algumas pessoas que trabalham com turismo, como aqui em Maragogi, né? Aqui em Maragogi, as pessoas trabalham com turismo, levam as pessoas nas piscinas naturais. Ah, em Triunfo também tem, tá? A noite, quando nós chegamos na cidade e procuramos um lugar para jantar, nós jantamos num lugar chamado Rei dos Caldos. E o segundo dia, nós ficamos nessa pousada, certo? Nós ficamos uma diária na pousada Alpes e a segunda diária, nós ficamos na pousada Rei dos Caldos. E lá, gente, a sua... A estadia já era incluso café da manhã, almoço e janta. Então, pra gente, a gente preferiu dessa forma. Os pessoais são bem gentis, a senhora, o senhor, o rapaz que nos atendeu. A comida, muito boa. Muito boa. Se você for em Triunfo, não deixe de ir lá experimentar um caldo de Mocotó. Eu experimentei uma delícia, uma delícia. São poucas pessoas que sabem fazer o caldo assim, né? Bem, voltando aqui, né, pro nosso passeio. A gente tá andando, né? Tô mostrando aí o lago. Os patinhos não morreram de frio, tá? No outro vídeo, a gente tava preocupado com os patinhos. Mas eles não morreram de frio, né? Porque eles são de água mesmo, né? Aí a gente tá andando e a gente vai lá nesse Rei dos Caldos. Que é um restaurante, tem uma pousada também em cima. E ele nos passou um senhor que faz uns passeios. Existem várias pessoas, tá, gente? Que faz passeios aqui em Triunfo. E ele nos passou pra esse homem, aí nós fizemos a reserva do passeio, né? Já à noite. E marcamos lá em frente à pousada, nove horas da manhã. Pra ele levar a gente em três pontos turísticos, tá? Nesse final de semana que nós ficamos em Triunfo, não deu pra gente ir em todos os lugares. Então, quando você for, quiser visitar Triunfo, é dois dias, é pouco, tá? Procure ficar uns quatro dias. Que dá pra você aproveitar bastante. Então, teve lugares que a gente não foi. Aí, quando a gente tava passando por esse lago, eu vi essa casa linda, maravilhosa. Eu achei linda. Parece uma casa de boneca, né? Parece uma casa de boneca. Muito bem feitinha. Essa casa, ela fica bem de frente pro lago. E ela é muito bonita. Parece uma casa de boneca. A fachada dela é bonita. Aí, eu passando por ali, né? Não resisti. E não é só eu que gosto e gostei dessa casa. Porque não tinha nenhuma informação sobre ela. Aí, quando eu fui pesquisar na internet, eu vi que as pessoas que vão em Triunfo, acham bonita, tiram a foto. E depois a gente perguntou. Eu não lembro pra quem a gente perguntou. De quem era aquela casa. Aí, falou que é de uma mulher que incentivou o turismo em Triunfo. Que foi uma das pioneiras. Uma das pessoas que ajudou, né? Pra que a cidade viesse a ser uma cidade turística, né? Além de uma cidade muito bonita, com a temperatura muito agradável, né? Tem muitos pontos turísticos, né? Então, eles aproveitaram e todo mundo ganha com isso. Ganha as pessoas da cidade. E ganha também nós, turistas, né? Que precisamos viajar e vez em quando, né? Aí, eu passei ali mais ou menos meia hora, tentando, parada. E tentando deixar a pequenininha parada, porque eu vou tirar uma foto. Aí, depois de meia hora, aí ele tira a foto, né? Aí, mas valeu a pena. Linda, linda, linda. Eu acho que todo mundo quer ter uma casinha dessa bonitinha, né? Eu não sei o nome da mulher, tá, gente? Mas disse que ela ajudou aí. No incentivo ao turismo em triunfo, né? Aí, estamos seguindo aí pro local. Que, posteriormente, é onde a gente vai ficar a segunda diária. Aí, ali, eu tava procurando alguma informação ali. Aí, tinha uma plaquinha, mas eu não lembro que tava escrito na plaquinha, não. Aí, a gente tá indo em direção ao restaurante, né? E aí, dos caldos. Lembra de noite? A gente tava... É... Filmando esse nome aí, tá vendo? Olha aqui, gente. É um pontozinho bem... Bem agradável à noite, tá? Depois eu vou mostrar algumas fotos em outro vídeo. Tá vendo essas barraquinhas? Essas barraquinhas à noite. Dia de sábado. Eles colocam coisas pra vender. Coisas típicas dali, né? Da região, pulseiras. Eu fiz o vídeo. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Tem música ao vivo no dia que a gente foi. Teve música ao vivo no domingo. No domingo ou no sábado? Eu acho que foi no sábado. Teve música ao vivo. Aí, tinha um homem já preparando ali um churrasquinho. Logo cedo. Aí, eram as nove horas, viu? Então, às nove horas, ele já tava fazendo churrasquinho. Aí, chegamos no local pra fazer o passeio. Tá vendo? Música Aí nós conhecemos o Edmério Ele que levou a gente nos passeios No final do vídeo eu vou deixar o número de contato dele Se você for, você pode ligar diretamente pro número Ou então lá tem bastante gente que faz passeios Ali na pracinha os pessoal ficam abordando as pessoas Perguntando se queriam ir nos passeios A gente já tinha combinado com ele na noite passada Aí tem esse carro Essa é uma veraneio E ele vai levar a gente nos passeios Nossa, é um carro bem espaçoso, viu? E ele vai levar e foi muito bacana Deixe seu like Eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo Qual foi o nosso primeiro passeio, tá bom? Venha com a gente, vocês vão gostar muito Tá bom? Deixe seu like Obrigado 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 Obrigado